Fala pessoal, aqui é o Mário Machado do Estratégia Concursos e essa é mais uma dica da disciplina de atualidades para o nosso projeto 50 Dicas Caixa Econômica Federal. Meus amigos, a dica de hoje é a alta da inflação no ano de 2015. Bom pessoal, quando a gente fala de inflação, o que significa esse conceito inflação? Nada mais é do que a alta do preço dos bens e serviços que estão à nossa disposição. Então quando você vai lá no mercado e você começa a observar o preço dos produtos ou então você vai em algum estabelecimento prestador de serviço e você acompanha o preço daquele serviço entrando em uma trajetória de alta, esse é um fenômeno econômico que é denominado inflação. Qual que é a consequência direta desse fenômeno chamado inflação? É a perda do poder de compra do consumidor, porque se você ganha, por exemplo, vamos colocar aqui hipoteticamente mil reais por mês e aí você tem uma alta na inflação de 1%, aqueles seus mil reais, eles vão passar a comprar menos bens e serviços do que eles compravam no período anterior. Por quê? Porque o preço dos bens e serviços ficou mais caro. Então quando a gente tem a alta da inflação, a consequência direta que a gente tem é o quê? A perda do poder de compra do consumidor. Como vocês puderam acompanhar nas notícias mais recentes, noticiários, jornais, revistas, durante o ano de 2015 houve uma alta da inflação, uma alta substancial. Se você não sabe, o regime de inflação no Brasil é o regime de metas, né? Então o Brasil pode atingir ali o máximo de 6,5% segundo o regime de metas atual de inflação e o centro da meta é 4,5% e a parte de baixo da meta seria o 2,5%. O que aconteceu no ano de 2015, né? A inflação, ela atingiu 10,67% de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, que é o órgão responsável pela apuração do índice de inflação oficial atualizado hoje no Brasil, que é o índice de preços ao consumidor amplo, o chamado IPCA. Então toda vez que você ouvir os termos inflação oficial, IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, a gente está falando sempre da inflação oficial no Brasil. E quais foram os fatores que colaboraram para que a alta da inflação no ano de 2015 ela atingisse esse patamar de 10,67%? Tiveram vários fatores, né pessoal? Mas os principais, aqueles que mais afetaram esse desempenho da inflação no ano de 2015 foram os chamados preços administrados, né? Então a tarifa de água, a tarifa de eletricidade, essas tarifas que vocês conhecem como preços administrados e que estão bem presentes na nossa vida, né? Os combustíveis também, por exemplo, podem ser chamados de preços administrados, a alta desses bens e serviços é que impulsionaram essa inflação a esse patamar de 10,67% no ano de 2015. Então é importante que você tenha em mente isso. Vamos ver um rápido resumo aqui agora no slide. Como acabei de falar para vocês, a inflação é o quê? O aumento do preço dos produtos e serviços à disposição. Consequência direta é a queda do chamado poder de compra. Quem que é o índice oficial de inflação no Brasil? É o IPCA. Em 2015, o que aconteceu com o IPCA? 10,67% foi uma alta substancial provocada por quem? Pela alta nos preços administrados. Exemplos aqui, eletricidade, combustíveis, a água. Vamos ver como que isso poderia cair em prova, pessoal. Trouxe aqui agora uma questão inédita para vocês, mas no formato da Banca SESP, que foi a última examinadora do concurso da Caixa Econômica Federal. Exatamente naquele formato que nós já comentamos com vocês em dicas anteriores aqui no projeto. É sempre um texto de um veículo jornalístico, muitas vezes de site da internet, dentro ali de um panorama, de um contexto, e depois o examinador te apresenta uma assertiva para que você julgue como certo ou então como errado. Aqui o texto está falando sobre a inflação oficial, que fechou com uma alta de 10,67%, que foi o que a gente acabou de ver. Um texto da Folha de São Paulo, um veículo que é bastante cobrado em provas do SESP. E aí vem o comando da questão. Considerando o fragmento de texto acima e o tema por ele focalizado, julgue o item seguinte. A alta de preços administrados, água, combustíveis, eletricidade, foi o principal fator que colaborou para a alta da inflação no Brasil no ano de 2015. Como a gente acabou de estudar aqui, né, pessoal? Está certíssima essa assertiva. Foi exatamente a alta dos preços administrados, o fator que mais impulsionou a alta da inflação oficial do Brasil no ano de 2015. Ok? Bom, pessoal, era essa a dica que eu tinha para passar para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, clica que curtiu, deixe um comentário aqui no canal, é sempre muito legal ver a participação de todos vocês aqui, né, inscrevam-se no canal do YouTube do Estratégia e acompanhem esse projeto 50 Dicas Caixa Econômica Federal. Vejo vocês na próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho